Música Olá, muito boa tarde pra você, mais um TVB Esporte especialíssimo de final de ano já está começando E hoje a gente tem um convidado tão especial quanto esse programa de hoje, né? Seja muito bem-vindo Boa tarde, Luiz, eu vou deixar pra você anunciar o nosso convidado É isso aí, boa tarde, obrigado pela audiência, pelo carinho, você que está se organizando nesse período de festas Pode comer à vontade, viu gente, Natal, Lola, Eivó, Embora e depois começa o regime depois, né? Mas assim, estamos aqui com o Ilúcio de Futebol Ele que assumiu agora o cargo de superintendente do Joinville É um Joinville se profissionalizando Conhecedor, jogou muito, tem uma história bonita do futebol É profissional, é sério E no futebol é difícil, inclusive Nós estamos com o César Sampaio Boa tarde, César, obrigado pela sua participação com a gente aqui Essa abertura que você nos deu, essa disponibilidade Boa tarde, né? É um prazer também, a gente A gente, como vocês bem disseram, né? A gente vem com o intuito de estar ajudando o Joinville nesse novo momento, né? Nessa, quer dizer, profissionalização da gestão E tentando colocar em prática, né? Algo que a gente vem se preparando há algum tempo, né? Depois de jogar, eu venho já nos últimos nove anos aí Nessa preparação, né? Direcionada à gestão de clubes Tentando implantar algo que venha dar o resultado esperado de todos Eu acho que isso é a vontade, o intuito Para o próprio torcedor, né? Siga uma grande expectativa Logicamente, o trabalho do futebol Não é aquela Dois, não, as dois são quatro, né? Não é uma matemática exata Mas, basicamente, o trabalho Pelo menos a vontade, né? De vencer, de fazer as coisas acontecerem Isso é muito importante Até porque você também precisa de um respaldo do próprio clube, né? Tudo isso aí Mas, vamos falar já, já Vamos fazer um monte de perguntas para o César aqui Aproveitar para explorar ele aqui hoje, né? Porque o homem não é fácil, não Que isso, que isso O espaço para nós aqui é fértil Não é fértil, é muito compromisso É viagem e tal Então, a gente tem que aproveitar esse espaço Que a gente conseguiu com ele Porque ele, gentilmente, se dispôs a falar com a gente O César é gente boa, simples O cara é muito legal Mas, antes de eu falar com o César Antes de a gente perguntar Antes de eu falar com ele Eu quero falar sobre o colégio Luiz Moreira O colégio Luiz Moreira Que para o ano que vem, agora em janeiro Vai estar com as portas abertas para você Que quer praticar algum esporte São dois modalidades que você tem para escolher Eu sempre comento Que uma delas é a natação A natação, ela tem um diferencial O que que é? É o Salma Vidas Foi contratado no Salma Vidas Só para ficar ali de prontidão De alerta Para aqueles casos ali De repente uma emergência Um contratempo Então, um abraço para o Alexandre Então, esse é o diferencial Então, você tem filho pequeno Que é para andar, aprender a nadar Tem aquela insegurança Ah, mas será? Será não Tem um Alexandre lá que vai garantir Então, para o ano que vem Você tem duas modalidades Para se inscrever no colégio Luiz Moreira E não precisa ser aluno, não Se você faz para a comunidade aqui 34310900 A partir de janeiro, tá? 34310900 Você vai ter mais informações De como participar Dessas duas modalidades Disponentes em um colégio Luiz Moreira E também, deixa eu aproveitar aqui Que a frase eu me chamo Os grandes jogos O que é grandes jogos? É um quadro que tem na TVB Todo sábado Às três e meia da tarde Você acompanha com a gente Aquele jogo que marcou época Que foi com gols Com títulos Com os grandes cartas Como o César, por exemplo A gente vai passar o gol do Palmeiras Aqui também Enfim Sempre um grande jogo Para você ver Ou rever Às vezes você tem Uma jogação mais nova No Rio No Rio você vai jogar também Como você vai ver hoje no programa Você vai ver O pessoal mais jovem Depende de ter o programa de acompanhar E aquele também Um pouquinho mais Da antiga Que já viu Vai rever Então Sempre um grande jogo Para você Sábado 15 títulos na TVB Já vamos falar com vocês agora César Conta para nós Como é que foi a sua vinda Como é que começou o processo César Sampaio Joiville Bom No futebol A gente acaba interagindo Eu já conhecia O Nereu Há uns Três anos atrás Mais ou menos O Edinho Baiano Um amigo nosso Ex-companheiro de clube Também A esposa Ed Joiville Me comentava muito Do clube Mas a aproximação Foi até um fato Curioso Porque o ano passado Eu estava Como gestor Do Palmeiras E tinham Três jogadores Que se destacaram No campeonato O Lima O Thiago Real E o Eduardo E eu acabei Vindo para cá Para contratar Os jogadores Na verdade Mais o Eduardo E o Thiago As propostas E o Nereu Ficou bravo Comigo O Nereu Ficou Você vai estragar Meu time Nós estamos subindo Vai tirar os melhores Jogadores E aí eu expliquei Para ele Eu falei Eu estou vindo aqui Em nome de um grande clube É assim O mercado Se os jogadores Se destacarem O Joinville É um clube intermediário Ainda A gente espera Que em um espaço Pouco Menor de tempo A gente possa Estar agregando valor E postando Estar na Série A Que a gente possa Juntos trabalhar Para estar na Série A E aí a gente saiu Para tomar um café Foi nesse café Que ele já é mais calmo Entendeu Mais armado Eu já vi Que ia ser difícil Levar No final A gente acabou Até contratando Tiago Real Mas Aí passei Para ele Um pouco da visão Aquilo que eu fazia No Palmeiras A minha preparação Para esse cargo E a gente ficou Em contato Esse foi O primeiro contato Eu A partir daí Bom Eu realizei Uma das metas Que era Contratar o Tiago Real Contratei o Tiago Real E a gente ficou Sempre em contato Ele sempre perguntava De jogador Eu perguntava Dos jogadores Daqui Do estado Algum treinador Enfim A gente trocava Informações E agora Em outubro No final de outubro No início de outubro Ele me ligou Que Eu Falei Pô Eu estou cansado Aqui Estava se desgastando Muito Com alguns problemas Que ele teve Esse ano Falei Pô Eu tenho meus negócios Assim Tá difícil Pra mim tocar As duas coisas E tal E aí Eu acabei Vindo pra cá A gente acabou Conversando Eu expus Pra ele Mais ou menos Aquilo que eu pensava E aí Fechamos Fechamos Ele Acabei entendendo O que ele Pensava A gente acabou Expondo também A bagagem Que a gente tem Já Mesmo depois De jogar Nessa área Administrativa Na parte administrativa E Abraçamos a causa E esperamos Que a gente possa Produzir os resultados Ou seja Não só Levar o Joinville A série A Mas Permanecer E tá estruturando O clube num todo Quando você chegou Foi fácil detectar Alguns problemas Que o Jeque Tava apresentando Já que Não conseguiu Esse acesso E hoje Você consegue Ter uma base Pro ano que vem É Ainda tô Nessa fase Diagnóstico Porque Eu peguei No mês Dez Podemos dizer assim É difícil Você Num espaço De 40 dias Conseguir No caso Traduzir Dez meses Ter uma Reflexão E o histórico Real disso tudo A gente tá fazendo Perguntas É lógico Que nós já Detectamos Algumas coisas Não vou dizer Que Foram erros Mas sim Algumas tomadas De decisão Que acarretaram Em resultados Adversos Que a gente Pode se aprender Com isso A gente analisa A minha função Também é muito De analisar Números A gente Procura Otimizar Não só Os atletos Mas também Os departamentos Todos De apoio Que a gente Possa dar A melhor condição Possível Para os atletas Para executarem O trabalho E que possa ser O mais Criterioso Possível Na avaliação Desses trabalhos Acho que é por aí Procurando extrair O máximo De cada um Todos são importantes Desde O porteiro O roupeiro Até o melhor Jogador Até o presidente Eu acho que Dentro do cargo De função Ele tem que Prestar um serviço De excelência Então é mais ou menos Isso É algo Você tem que Analisar o todo Primeiro Depois decupar Isso As partes E está trabalhando De um aprimoramento Contínuo É um trabalho Que Assim Não tem fim A gente tem Os casos A longo prazo A gente Lógico Os resultados Maiores Vêm a longo prazo Mas Para você ter Uma manhã Bom Você tem que ter Um hoje Nessa direção É verdade Inclusive Olha A gente vai Ver um pouquinho A história Do César Como atleta Como ex-atleta Ele também Tem uma história Bonita Pode rodar César Sampaio Foi o nome Mundialmente conhecido Na década de 90 O volante Que foi revelado Pelo Santos Teve sua carreira Alavancada Pelo clube Palmeiras Que também É seu time De coração Pelo verdão O atleta Conquistou o brasileiro De 93 e 94 O campeonato paulista Nos mesmos anos Além do Rio São Paulo Em 93 e 2000 E Libertadores Em 99 O ex-volante Também disputou O maior campeonato Do futebol A Copa do Mundo De 1998 Onde se destacou Com gols Sendo três Só naquele mundial Finalizou sua carreira Vestindo a camisa Do São Paulo Em 2004 Depois de encerrar Sua trajetória Nos gramados O ex-volante Foi comentarista E também parceiro De gestões esportivas No final de 2011 César Sampaio Se tornou gerente De futebol No Palmeiras E depois de uma temporada Estudando na Europa Há dois meses Virou superintendente De futebol No Joinville Esporte Clube É isso aí Repostaram O gol Acho que Os lances Do gol E aí O pessoal começou A me ligar Dando parabéns Eu não sabia Por que Aí depois Minha filha Que me avisou Não pai Foi o gol Do Palmeiras Que eu fiz Quando estava No Palmeiras Jogando contra o São Paulo Na semifinal Do Campeonato Brasileiro A gente acabou Até sendo Campeão Brasileiro E o gol Fez 20 anos E aí Eu comemorei também Relembrei E quem não deve Estar muito feliz É o Luiz Porque é São Paulino É tão psicológico Já faz 20 anos Já faz 20 anos Já passou Já passou Mas eu tenho que dar Parabéns para o César O gol foi bonito Realmente por isso Que marcou Eu acho que foi um dos gols Do César Sampaio Na história Mas assim Foi contra o meu São Paulo Foi bem Já passou Já está tudo certo Tudo beleza Mas assim César Depois disso Você teve também Uma passagem pela Europa Você foi Adquirir conhecimento Experiência Porque a gestão europeia Eu acho que é exemplo É Na verdade Eu Bom Eu parei de jogar No São Paulo Até para Para amenizar Eu parei de jogar No São Paulo Em 2005 Janeiro de 2005 E aí eu tive um convite Para ser gestor Das categorias de base Do São Paulo Eu disse que Foi até O doutor Marco Aurélio Cunha Que me fez o convite E eu Disse que não estava preparado ainda E aí fui estudar Comecei Fui para a parte acadêmica Fiz alguns cursos De gestão Fiz a faculdade Universidade De gestão Administração Depois com especialização Em gestão De esportes Fiz marketing Trabalhei como comentarista Também Um período Assim Já sei como é duro A gente A gente só metia O pau em vocês Assim É duro É difícil Assim O trabalho de vocês Parabenizar Porque eu tive Durante dois anos Do lado de vocês O microfone Ai meu Deus E aí depois Eu iniciei Na parte Com clubes menores Eu trabalhei no Pelotas Lá no Rio Grande do Sul Na segunda divisão Do Gaúcho Fui Até chegar no Palmeiras O ano passado Cheguei no Palmeiras Eu tive um ano atípico Eu cheguei em 2011 E a gente fez um trabalho bom Até Consegui Dar uma vaga Para a Sul-Americana Depois Em 2012 A gente conseguiu o título Foi mais ou menos O que o Fluminense Passou esse ano A gente Conseguiu o título Da Copa do Brasil E fomos rebaixados No Brasileiro No mesmo ano A gente foi campeão E rebaixamento E após isso Eu achei que Devia me reciclar um pouco A gente acha Que tem alguns modelos De gestão Aqui no Brasil São respeitados Alguns clubes Que já tem isso A gente entende isso Como um negócio Futebol hoje Virou um negócio Uma empresa Que quebra Se mal administrada Quebra E acabei Muito dinheiro Muito dinheiro Muitos interesses Tem todo um entorno Aí Tem as marcas Grandes Que a gente A imagem das grandes marcas Tem a TV Enfim Mas a razão de existir Acho que O dono do espetáculo É o torcedor A gente entende Que o futebol Hoje está numa fatia De mercado De entretenimento E a gente Tem que prestar Esse bom serviço O torcedor Quer um futebol De qualidade Acho que merece Pelo valor Que é pago E a Europa Hoje Eu fiquei baseado Na Inglaterra Então Eu acho que A Premier League É uma referência Para o mundo Fiquei Durante seis meses Mas Rodei os clubes E acabei indo Para Portugal Para Espanha Para Sérvia Para Turquia Enfim Só nessa área mesmo Tentando Agregar conhecimento E a gente Espera estar Implantando Isso aqui No Jack Não Com certeza Com certeza É muito conhecimento Porque assim Eu acho que O bom dirigente Na minha opinião O pessoal de casa De repente vai concordar Mas assim O bom dirigente É aquele que viveu Os dois lados da moeda Jogou E hoje é administrador Então você vai ter A sensibilidade De resolver problemas Que às vezes Quem não jogou Não sabe Quem teve dentro Das quatro linhas Até aquela Problema pessoal De você administrar A cabeça do jogador Enfim Eu acho que o César Vai fazer sucesso Estamos acreditando É trabalhador Mas você tem uma Pergunta para ele? Não, na verdade Eu vou chamar o break E daqui a pouco A gente continua Com esse bate-papo Muito especial Com o César Sampaio Não sai daí Música